Olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, se não tem mais nada, deixe seu like, seu like, se inscreve no canal e hoje vamos falar sobre um jogo, a Plague Tale Inocences. Rapaz, vamos lá, vamos fazer uma crítica aqui do jogo, né, o que eu achei, joguei, zerei o que eu achei do jogo. Bom, seguinte, o ano aqui da história é na época da inquisição, na época da peste negra, da peste bubônica, e aqui tentei nossa amícia, certo, uma jovem, adolescente ainda, ok, tentando ajudar a, não vou dar spoiler, tentando ajudar a ir numa jornada. Bom, o que eu posso dizer, eu joguei, pensei o seguinte, pensei que você está num jogo, e as pessoas falam assim, né, digamos que você está aí, numa montanha russa, é mais fácil, digamos que você está na montanha russa, aí a, a gumbi chegou, ah, vamos lá para um parque e tal, e vamos na montanha russa, aí você, tá, tá bom, eu estou aqui, não estou vendo nada, né, e aí você chega naquele parque, e aí você tem a montanha russa assim, olha assim, né, por baixo e tal, pá, cai, e aí você vai subir as escadas, você chega lá no lugar para poder entrar no carrinho, e a moça fala para você assim, aperta os cintos aí, aí você fala assim, ah, estou acostumado com a montanha russa, não, 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 moça, não, é sério, aperta os cintos com bastante força, aí você vai, entendeu, rapaz, esse jogo é igual a montanha russa, quando você acha que a coisa está ficando empolgante, ela sobe um pouco mais, aí ela sobe um pouco mais, um pouco mais, rapaz, é um alto e baixo nesse jogo que, rapaz, eu dou uma nota 9.5, porque é o seguinte, você tem, não, o mundo não é aberto, né, você tem uma trajetória para fazer, só que é o seguinte, cara, é tanta coisa que você vai sentir nesse jogo, que no final das contas, quando você terminar o jogo, você vai, é como você sai da montanha russa, né, você sai assim, com o mundo tremendo, e fala, meu Deus, que que foi isso, bom, aqui é só um pouquinho da gameplay, tá, eu não vou, não vou entrar, é, assim, a fundo do jogo, tá, então você vê que, bom, os gráficos do jogo, você vê que é uma coisa muito boa, rapaz, muito, muito, espetacular, a parte sonora dele, a música, meu, excelente, excelente também, bom, vou dizer para você que foi um dos melhores jogos, tá, que eu joguei, olha aqui, que esse jogo, gente, aproveita, que, é que quando você demora para assistir o jogo, já foi, ele está grátis, né, ele tem aí, está aqui embaixo no descritivo, mas vai ficar grátis por três dias, né, é uma semana grátis, mas, realmente, esse jogo aqui, me surpreendeu, eu, bom, a jogabilidade do jogo é muito legal, tá, então você tem o padrão, né, W, S, A, D, tá, aí você vem aqui, ó, você vai ter uma forja, vai ter uns objetos, você pega com o E, ó, tá vendo, o E pega o objeto, e não vou entrar a fundo aqui, só para a gente não ter, né, o spoiler, né, ok, você vai ter alguns NPCs, que são seus amigos, tá, tem uma grande jornada aqui para você, você vai ter aqui, ó, apertando o tab, ó, tá, você vai ter uma, uma, uma árvore de talentos, tá, onde você pode estar jogando magia, e tal, você vai ter um papel da Wii também, ó, uma coisa que é legal desse jogo, gente, ó, deixa eu puxar para aqui, ó, ele tem aqui, tá vendo, ó, umas coisas ocultas no jogo, tá vendo, aqui, ó, que vai ter que acontecer, esse jogo aqui, eu vou jogar de novo para zerar ele, também ficou algumas flores que eu não peguei, tá, ficou alguns itens bem assim, exóticos, e algumas coisas, e eu não sei o que isso faz, tá, mas deve ter alguma coisa que você completa isso aqui, eu não completei, infelizmente, mas tá aquele jogo que fica aquele gostinho, eu vou jogar de novo, porque, meu, o jogo é muito bom, então você que tem a dúvida, né, ah, eu jogo, não, eu jogo na minha cara, eu te falo, esse jogo aqui, ele é bem adaptado, você vai ter, o interessante do jogo também, essa parte, sabe, de iluminação, sabe, assim, você tem muita coisa, né, lógico, o PC, se eu tava fazendo live, eu tinha que reduzir bastante a minha configuração, porque eu não tô conseguindo fazer live com esse jogo, porque tava muito, é muito gráfico, é muita coisa acontecer ao mesmo tempo, tá, aqui eu já tô num capítulo bem mais avançado, tá, e você vai ter que, eu não vou mostrar nada do jogo aqui, porque, mas o interessante do jogo, gente, é essa parte de ambientação dele, tá, deixa eu ir aqui fora pra ver, você tem um diálogo, ó, NPC, sabe, né, olá, missa, a missa é ela, bom, não vou ter detalhes, aqui pra dentro, meu, quando você abre a porta, é uma surpresa, tá, então, deixa o like no vídeo aqui, isso vai ser um vídeo curto, só dizendo que a minha vontade de jogar esse novo, eu zerei, mas te garanto que eu vou jogar de novo, porque, foi, se eu pudesse dizer uma palavra, desse jogo, eu diria, sensacional, baixa ele, compra ele, mas joga, porque esse jogo é muito bom, tá, deixa eu dar um, só uma passadinha aqui no fundal, aqui, tá vendo aqui, ó, eu tô num ato 15, tá, mas ele, ó, olha a música, olha, Olha isso Corvos, sons, músicas, é, rapaz, você tem ideia, então é o seguinte, você falou uma coisa pra você, baixa o jogo, instala, joga, aperta o cinto, que vai ouvir fortes emoções, porque esse jogo tem muita coisa, a parte do áudio desse jogo é sensacional, muito bom, eu já joguei, e quero jogar de novo, impressionante, deixa o like no vídeo aí, minha nota pra esse jogo aqui é do 9.5, 9.6, tá, só a parte desse mundo aberto que eu deixei ele mais amplo, pra gente se movimentar, mas a parte de música, de entretenimento, de você, deixar você preso no jogo, sensacional, bom, gente, até mais, deixa o like no vídeo aí, aperta o cinto, que fortes emoções te esperam, tchau, deixa o like no vídeo, tchau, jogão, 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 tchau, tchau,